Senhoras e senhores, começa agora para toda a rede. Repórter Sebrae. Boa tarde. Atender cada vez melhor o cliente. Uma incessante busca pela melhoria nos serviços. Um renomado comércio brasileiro inovou na maneira de atender. A partir de um avançado sistema de coleta de informações, os consumidores são atendidos de forma exclusiva e personalizada. ...que promete revolucionar o atendimento, inclusive em outras empresas. Vamos aguardar o futuro deste CRN. E essa foi mais uma edição do seu folhetim eletrônico Repórter Sebrae. Para conhecer o novo, é preciso deixar de viver no passado. Prepare-se. Vem aí Platina. Um jeito novo de atender o cliente. ... ... ... ...